Fala galera! Beleza? Aqui quem fala do Demoido Nerd de volta na área já iniciando o décimo, sétimo episódio de Overwatch da semana 9ª temporada. Galera, tamo de volta firme e forte. Vamos lá detonar mais uma partida Overwatch competitiva. Vamos parar sem mais, sem prolongas. Galera, antes da gente detonar, eu já vou fazer aquele pedido maravilhoso que vocês já sabem. Descarrega aquele like, botão, 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 botona, botona. Se inscreva no nosso canal, se você não inscreveu, se inscreve agora aí. E por favor ativa aqui embaixo, que é o sininho. Por favor galera, ativa o sininho e saiba junto com a gente detonando. Let's go! Oi, aqui Valde, aí sim mano. Oi, vou jogar no tanque, aê! Vamos lá galera, o Demoido Nerd de volta. Paulo Sakagaki, já joguei com esse cara, joga bem ele. André Ribeiro, também já joguei esse. Multitrax, não sei, não lembro. Nicolas, tá, e Rafa, bom bichal. Não joguei com nem desses aí. Mas em compensação, nossa time, tá bom hein mano. Temos Oriza, Reinhardt, Whippy, ah, tocou o Whippy, putz. É, Ranzo, o Batiste e é Mercy. Acho que tá bom hein mano, acho que rola hein. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá hein mano. Let's go! Vamos lá galera, ótimo, tá bom hein mano. Pô, tocou pra um tipo de quede mano. Putz, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá galera. E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, vamos fazer barreira aqui ó. Faz barreira aqui galera. Segura aí. Vamos lá, segura hein galera, segura. 4, 3, 2, 1, 0. Let's go! Olha, olha, a gente botou, putz, eu até em Sigma mano, caraca. Vai, 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 vai. O Reinhardt fica um pouco pra trás. Reinhardt, pra trás, pra trás Reinhardt. Olha, 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 olha aí ó. Tô tentando entrar aí, para a esquerda. Fecha a esquerda aí. Boa Reinhardt, boa. Pode deixar que eu seguro aqui na frente. Boa, 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 boa. Olha aí ó, passou. O Iver passou pela direita. Morreu, morreu, morreu. Boa galera. Boa Batiste, isso aí. Fica pra trás Batiste, porque ela não tá à frente não mano. Boa, boa. Olha a Diva, a Diva tá morrendo. A Diva foi pra direita. Boa galera, boa, boa. Olha, olha o Batiste pela direita, pra esquerda aqui ó. Tô morrendo, vou morrer. Putz, pã. Caralho. Tudo bem, vamos lá. Não estou pronto para ser desativado. Olha, estão contestando aí. Deixa não, deixa não, mano. Você é louco. Segura aí. Bora, bora. Segura galera. Segura. Vai mesmo, senta. Bora, 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 bora. Bora Reinhardt. Vamos segurar, vamos segurar. Boca. Caraca. Putz, que merda. Beleza. Galera, vamos formar aí pra gente poder segurar, mano. Vamos lá, vamos formar, vamos formar. Vamos formar, mano. Ó, a Diva, a Diva. Vamos avançar, vamos avançar. A Diva aqui pra esquerda. Precisa de cura, cura. Ó, a gente está tentando avançar ali. Estou avançando, mano. Putz, eu jogué a carreira lá na puta. A Diva. A Diva está na metade, está morrendo. Super pronto. Vai, 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 vai. Boa, galera. Defesa aqui, defesa aqui. Segura aqui, segura aqui. Segura aqui. Vai, 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 vai. Arquivando dados de combate. Acho que eu vou trocar. Botar a Diva. Está difícil, mano. Está difícil, mano. Putz, esquina. Vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Segura aí, segura aí. Mano, sem... Porra, sem... Sem shield é foda, mano. Caralho. Que pariu. Caralho. Morremos, hein. Vamos segurar, galera. Caralho, o time inteiro foi desanimado, mano. Putz, grila. Tá, vou jogar de Diva mesmo. Putz, já fiz um 2x0, mano. Caralho. Ô, galera, golpa aqui, porra. Boa. Boa. Boa, eu estou pegando... Ah, esse merda é Sigma, mano. Ah, vai morrer agora, filho da mãe. Vai morrer. Aê. Boa, galera. Segura aqui. Segura, galera. Segura. Vamos ficar tomando muito rápido, mano. Vamos ficar tomando muito rápido. Impressionante. Muito, muito rápido. Olha, mano. Que merda. Caraca. Morre, desgraça. Morre. Caralho, só tenho eu aqui, mano. Porra, aí. Já perdi a Mecha. Ferrou. Ferrou. Ferrou, canta pra mim. Mano. Caralho. Caralho. Os catos chegando, mano. Vamos, galera. Segura. Vamos, vamos, vamos. Aí, eu vou soltar a Mecha. Aí, eu vou soltar a Mecha. O Supremo dela e depois eu vou montar para o Lisa de novo, hein. Olha, os catos chegando aqui para a direita, mano. Lúcio para a direita. Olha o pneu, olha o pneu. Que pariu. Cura, por favor. Caralho. Boa, Batiste. Boa. Boa, garoto. Ó, Diva. Ó, Supremo. Aê. Boa. Pô, só foi dois. Que merda. Mas me segurou. Nossa, tô jogando muito, mano. Tô jogando muito. Aí, esse Sigma tá um inferno, mano. Boa, garoto. Boa, boa, boa. Boa. Nossa, esse cara tá jogando de Sigma, tá jogando muito. Confesso você. Boa, Batiste. Aê, Batiste. Se agora eu mato algum, isso vai dar... Ah, pô. Nossa, esse cara tá jogando muito, cara. Nossa, esse cara tá jogando muito. Nossa, esse cara tá jogando muito. Nossa, esse cara tá jogando muito. Que caralho. Pô, eu também tô ressuscitando, cara. É sacanagem. A Mercedes tá... Tá botando pra... Boa, boa. Boa. Ó, outro pneu. Puta, que pariu. Caralho, mano. Vou tocar, mano. Tem jeito. Vamos lá. Uliza na área. De novo. Vai, meu filho. Vai, vai, vai. Segura aí. Boa, Matiste. Boa, Matiste. Boa. Boa. Boa aí. Porra, isso sim, mano. Resistência, mano. Pô, os caras avançaram muito rápido. Boa. Matiste, põe um negócio mais pra trás. Junto na barreira. Aí o povo fica atrás da frente da barreira. Mas beleza, vamos fazer uma barreira aqui, então. Ó, cuidado aí, ó. Pelo lado. Ó, ó, o pneu, ó, o pneu. Pariu. Caralho. Boa, Matiste. Valeu. Nossa, ficar atrás da frente é qualquer custo, mano. Vai, vai. Vai, 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 vai. Segura. Nossa, meu Deus do céu. Ah, Messi, é Messi. Caralho, mano. Tô me ativando um check-out, mano. Aí. Ele tá desesperado. Não tô raciocinando. Olha aí. Mais um, cinco. A D.Va, a D.Va, a D.Va. Pega a D.Va. Boa, garoto. Aê, negócio é fatado. Pega a Messi aí. Comece não, a D.Va. Aê, porra. Aê, um, dois a zero pra eles. Caralho, mano. A gente tá fudido. Tem que fazer agora é recuperar todo o tempo perdido. Olha lá, o Lise de novo. Vambora, hein. Vambora. Bora, bora, hein. Pô, agora a gente tem que tomar. Marrar possível. Mano, do céu. E conseguir... É... Recuperar, mano. Porque Casper tá dois a zero. Só que a gente consegue chegar lá, mano. Impossível. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Vambora, hein. Ó, a gente tá aqui já na porta, mano. Tão achando, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, galera. Vai, 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 vai. Pra esquerda. Ó, a gente quer ir andando direito aí. De caso, tá tudo desesperado, mano. Vambora. Vamos junto, vamos junto. Ô, D-Cred, vai junto. Calma, Gil. D-Cred, calma. Ó, ó. Ó o Sigma. Vamos lá, galera. Vamos arrasar. Acho que eu tô perdido. Pega o Sigma. Nossa, o Sigma tá fugindo, mano. Ai, eu vou botar a porra de uma sombra aqui. Filha da mãe. Caralho, mano. Que raiva. Pegaram o Sigma? Boa, galera. Boa, boa. Caralho, foi fácil. Olha aí, olha aí. Onde é que eu tô vendo, mano? Boa. Caralho, mano. A gente conseguiu. Caraca, mano. Desimamos. Tipo ali. Tô vendo pra aqui, galera. Pra esquerda. Aê. Nossa, mano. Cinco minutos ainda de tempo, mano. Caralho. Não acredito. A gente vai virar esse jogo, mano. Não acredito. Nossa, mano. Não tô acreditando. Vamos, vamos, vamos. Eu tô vendo aqui. Não tá vendo ninguém. Beleza. Ó, baixo ali em cima. Baixo ali em cima. Beleza. Boa. Boa. Boa, Hoodwark. Boa, boa. Vamos lá, galera. Vamos esculachar. Vamos esculachar. Os caras tão desesperados, mano. Tão sabendo se reestruturar. Ó, Messi. É Messi. Pega a Messi. A Messi tá jogando com a... Com a... Com a diva, mano. Vai. É só morrer. Foi. Menos dois, mano. Caraca. Ó, o jogo roubou, mano. Caralho. A gente já deu... Pô, Batista precisava isso agora, né, mano? A gente tá sem inimigo na frente. Pô, botava ali na frente. Bom, galera. Vamos lá, vamos lá. Supremo pronto, hein? Supremo pronto. Vambora. Vamos detonar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Aê, mano. Vamos lá, vamos aqui. Filho da mãe. Vai. Caralho, mano. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Filho da mãe. Tá acabando. Vamos, pessoal. Vamos, 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 vamos. Desgraçado, não. Não, não. Caralho, eu não vi, caralho. Tudo bem. A gente tá pertinho, mano. Tá pertinho. Mas tem cinco minutos, mano. Caralho, a gente virou... Falta um metro, galera. Vamos lá, vai, força. Força, vai. Vai. Vinte e oito metros. Vai, mano. Vamos embora, porra. Porra, essa merda. Meu Deus do céu, parece o final de Copa do Mundo. Brasil e Argentina. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Força da peruca. Força da peruca. Vai, 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 vai. Menos um. Aqui, ó. Para a direita. Olha o Wood Dog para a esquerda. Morreu. Beleza. Vai, 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 vai. Tá faltando mais um só, mano. Aqui, ó. O Lúcio aqui para a direita. Para a esquerda, quer dizer... Caralho, mano. Olha a sombra aqui, filha da mãe. Morreu, morreu, morreu. Vai, vai, vai. Vai, seu pé no solto. Ah! Droga. Merda. Calma, já. Vitória. Palmeide. Nossa, que sofrimento, mano. Muito, muito por pouco. Enfim, galera. Chegamos à conclusão do 17º episódio de Overwatch. Da décima 9ª temporada. Uma vitória sofrida, mano. A gente não lembra. Eu achei que a gente ia ganhar. A gente começou a perder, mano. Tosca tomaram o primeiro round. Foi, foi, foi. Chegou 2x0. A gente virou aí no segundo round. E conseguimos levar a vitória para cá. Sensacional. Uma partida que não era para ser vitória. A gente virou uma vitória espetacular. Olha. Destaque de 17 mil. De dano bloqueado. Galera. Enfim, daqui a pouco estamos de volta. Estamos descendo o 18º episódio. Não perde. Valeu. Um abraço. Fala, se me dá. Tchau.